Sob a proteção de Deus e havendo número regimental, declaro aberta a reunião. Eu gostaria de convidar o Sr. Prefeito Municipal, Fernando Cabral, a fazer parte da mesa, juntamente com o vice Bertolino. Qual a palavra, Sr. Presidente? Pois não, vereador Marcelo. Sr. Presidente, público presente, caros colegas, Prefeito Municipal, Dr. Bertolino, é um prazer estar recebendo a Vossa Excelência aqui hoje. E dizer que o momento crítico que está vivendo no nosso país, é muito importante a gente ver esses números que o senhor trouxe para nós. Enquanto o governo federal faz propaganda de redução de IPI para aumentar as vendas, muita gente esquece que o prejuízo vem para o município, onde o fundo de participação do município cai. E onde o prefeito tem que ter organização para que possa estar trabalhando para a comunidade onde nós vivemos, que é Bom Despacho. Então, quero agradecer o prefeito e todos os secretariados presentes. Sabemos que o problema do município sempre vai ter reivindicações aqui na Câmara, nossos colegas, vereadores, sempre vai estar reivindicando. Mas sabemos que o Bom Despacho está caminhando certo. Boa noite a todos, boa noite ao presidente, boa noite ao prefeito Fernando Cabral, boa noite ao vice-prefeito Bertolino, boa noite ao presidente, boa noite aos ouvintes, internautas. Obrigado, senhor prefeito. Obrigado, senhor. O senhor pode contar com tudo aí que a gente pode trazer benefício para o povo, o senhor pode contar comigo. Com a palavra, presidente. Pois não, vereador Marquinhos. Eu cumprimento a plateia aqui presentes, aos internautas, cumprimento aos colegas vereadores, o excelentíssimo senhor prefeito, com o vice, juntamente com todos os secretários. É muita alegria, gente, nosso Bom Despacho, uma administração séria e competente deste tipo. Uma administração que, onde um prefeito que compra até o próprio chá que ele leva para o gabinete, prefeito sério e honesto, juntamente com todos os seus secretários. Um prefeito que seja honesto e os que não tem um secretário que não seja sério, competente e honesto, não vai a lugar nenhum. Eu queria parabenizar todos, juntamente com os secretários, porque uma administração séria e competente, onde atravessa qualquer crise. Bom Despacho destaca, entre todas as cidades vizinhas, pela competência e seriedade dessa administração. Parabéns a todos. Vou ser bem breve, queria só parabenizar o prefeito. Embora as contas sejam dos vereadores que fiscalizaram no ano anterior, vejo com muita felicidade a gente ter números tão bons, enquanto o país caminha, infelizmente, em sentido contrário. Na maioria dos municípios hoje, as demandas de saúde e de educação possuem números muito piores do que os nossos. Até há pouco tempo eu estava conversando com o prefeito sobre um candidato a prefeito, acho que foi de Nova Serrana, que usou o ponto de espaço como parâmetro para poder dizer que Nova Serrana tinha menos PSFs que o ponto de espaço. O município daquela dimensão, eu tive a oportunidade de trabalhar lá, o ponto de espaço tem mais saúde, e isso em números, não é proporcionalmente não, do que uma cidade que é quase o dobro do tamanho do ponto de espaço. Você vê a dimensão do que foi feito nos últimos quatro anos. Isso é inegável, até aqueles que são oposição, isso eu falo oposição política, a administração Fernando Cabral, todas as pessoas, até aqueles que são opositores, reconhecem o quanto uma desparte cresceu nos últimos quatro anos. Sobre a saúde, eu, por trabalhar no Ministério Público, a gente recebe demandas todos os dias, de saúde, isso é impossível, não tem que lidar com isso, e eu gostaria de tornar público que nos últimos quatro anos isso também melhorou, isso é obra de investimentos na saúde, os números estão claros, né? A gente viu que houve um aumento absurdo de investimentos na saúde. Então, eu quero aqui, parabenizar também, pela proposta de zerar as filas de saúde, prefeito. Essa demanda, o Ministério Público, pessoalmente, vem há anos, isso não só em Bom Despacho, em todos os municípios, tentando, e é a primeira vez, é o primeiro precedente que eu vejo, de um prefeito se prestar a fazer isso, então, eu quero dar os parabéns aqui publicamente. Sobre os números da Prefeitura, também gostaria de parabenizá-lo, e tomara, né, prefeito, que os números prevaleçam até o final do ano de crescimento. Obrigado. Governadora Rose. Gente, me causa uma alegria muito grande, quando eu observo que, apesar das dificuldades que todos os municípios vivem, Bom Despacho faz uma arrecadação de qualidade, mas em compensação, investimento de qualidade. Investir em educação é tudo para que nós tenhamos o diferencial lá na frente. Numa cidade onde não se importa, né, a educação, nós sabemos que os resultados são desastrosos. Eu fico muito feliz quando eu vejo o nosso município preocupado com a reforma, estive lá como Secretário de Desenvolvimento Social, com as reformas das escolas. Todos nós aqui, qualquer um de nós vereadores, podemos ir a cada escola e lá percebermos as mudanças que foram feitas. Quando eu observo o aumento que nós tivemos com relação às unidades básicas de saúde, isso traz uma grande alegria. Mas o mais importante que eu vejo é nós sabermos que, embora essa prestação de conta esteja sendo feita com relação ao passado, quantas coisas, né, quantos desenvolvimentos nós teremos por aí. Primeiro, esse programa Procir, né, nós teremos aí realmente uma diminuição. Zerar totalmente, nós sabemos que é impossível, porque a demanda vai ser crescente. Mas nós sabemos que o Bom Despacho caminha para atender quantas pessoas aguardam, de forma desesperada, uma cirurgia. Nós mesmos aqui da Câmara recebemos quantas pessoas aqui todos os dias, né, com parente aguardando uma cirurgia, numa situação total de desespero. E nós nos vemos aí com o único remédio de oficiar, sabendo que muitas vezes o Estado não irá atender. Nós sabemos que o Estado, ele está caminhando para uma situação mais dificultosa. Fico feliz em saber que ele depositou esse valor referente à operação do SAMU. Porque as informações que tivemos é que os atrasos com relação aos salários dos servidores estaduais vai começar a acontecer, de fonte fidedigna, em reunião que tivemos. Então, eu fico muito feliz em saber que o CTI também será construído. Nós sabemos das dificuldades, muitas vezes as cirurgias não podem ser realizadas em Bom Despacho em decorrência dessa ausência de atendimento adequado. Então, eu vejo que nós temos muito para caminhar. Mas, todos nós, independentemente de executivo e legislativo, nós somos pessoas voltadas para o atendimento do bem comum. E o bem comum é o nosso povo, é a nossa cidade. Muitas vezes vamos ser incompreendidos, porque pensaremos de forma diferente nos nossos debates, né. Temos os nossos posicionamentos, mas eu acredito que a única coisa que não pode faltar é esse objetivo comum, né. Que é o público, é o cidadão bom despachense. Às vezes vamos votar e eles não vão entender. Mas nós temos que votar com consciência. Analisando, buscando informações, nós temos muitas coisas. Fico feliz em saber que todas as crianças de Bom Despacho têm vagas nas escolas. Quantas cidades eu sei que nós não temos essa oportunidade. Fico muito feliz em ter todos vocês aqui para ouvir junto esse relatório. Nós vereadores, prefeito, o senhor sabe muito bem, continuaremos se cobrando. Todos nós temos cobrado, temos sido atendidos, temos sido ouvidos por todos os secretários. Nós sabemos, muitas das vezes desesperam, falam, não mandei ali um requerimento, não fui atendido. Nós sabemos que o serviço público precisa de quê? Precisa de licitação, nem tudo pode ser atendido, não piscar de olhos. Nós temos normas que devem ser seguidas. E fico muito feliz em saber também que hoje nós temos aqui uma câmara, né, homogênea, principalmente nessa questão de devolução imediata do dinheiro que não foi utilizado. E faço pedido aqui especial, antes de encerrar as minhas palavras, estive aqui essa semana, né, nós recebemos a visita da secretária André, referente ao meio ambiente. E esse projeto, Cidade Limpa, tem sido visto, né, com bons olhos. Eu vejo pessoas abraçando esse projeto, é para que seja destinado um pouco desse dinheiro devolvido, quem sabe, para esse programa, para que realmente ele efetive dentro de algumas situações que vão trazer benefício para a saúde, vão trazer benefício para a educação. E eu vejo já as pessoas comentando, né, a respeito dessa questão da reciclagem. Nós temos projeto de lei também que foi encaminhado pelo prefeito a respeito da coleta de lixo, que tem que ser vista, tem que ser discutida por nós, vereadores. Nós temos muito que trabalhar, porque o nosso compromisso é chegarmos ao final e tentarmos votar o maior número de leis possíveis. Sendo favoráveis ou desfavoráveis, mas não chegarmos no momento em que a lei vai ficar simplesmente, ao final, vai se encerrar sem uma manifestação. Esse é o nosso dever e acredito que as pessoas votaram em nós com esse objetivo, para que nós tomemos um posicionamento, cada um aí, né, dentro dos seus ideais. Fiquei feliz também com essa questão da incorporação desse projeto de lei, de incorporação aí do auxílio alimentação, né, nos vencimentos. Isso é muito importante, pessoa entrar de licença, pessoa aposentar e não levar esse valor em decorrência de ser simplesmente um auxílio. Então ele vem a agregar aí o salário. São muitas, né, informações. É lógico que nós estaremos aqui, sim, para apoiar, para encaminhar e para cobrar. Gostaria de cumprimentar a todos que estão presentes, né, de uma forma invertida, aos secretários municipais, aos internautas e, em especial, né, ao prefeito que veio aqui nesse momento prestar essas informações, doutor Bertolino, nosso vice, e a todos os colegas, que nós busquemos, sim, né, essa harmonia, embora tenhamos e vamos ter, por várias vezes, posicionamentos divergentes. Porque eu acho que o bom tratamento entre nós é o mais importante, mesmo que não pensemos iguais. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. E eu gostaria de pontuar aqui, que todos nós sabemos, eu vou ser breve, que nessa recessão, todas as dificuldades que nós estamos vivendo em nosso país, no estado, no município, através dos dados que o senhor prefeito nos passou aqui agora, nós vimos que houve um avanço, uma evolução no nosso município. O senhor está de parabéns. E eu gostaria de me colocar aqui à disposição para vocês, para os secretários, como parceira de vocês, como vereadora, tudo que for de bom que vocês nos apresentaram aqui nessa casa, como projeto, como ações, que sejam em favor da nossa comunidade, da nossa população, para o bem comum, vocês podem ter certeza que eu estou junto com vocês. Contem sempre comigo, eu estou à disposição. E a gente vê que em bom despacho, apesar de todas as dificuldades que a gente tem, porque a gente sabe que na saúde a demanda é infinita, os recursos são finitos e a demanda é infinita. Então, assim, apesar de todas essas dificuldades, a gente sabe que bom despacho avançou. E a gente reconhece isso, é importante reconhecer isso. E com a vinda do SAMU, do CTI, que eu fico feliz por ser um projeto que o Fernando abraçou, a gente sabe de todas as dificuldades que a Santa Casa atravessa, mas é necessário que se invista num CTI, porque senão a gente vai estar sempre pedindo, os médicos sempre pedindo para conseguir uma vaga, ou se não mesmo, sendo judicializado, que é o que o prefeito falou, dessas dificuldades todas que a gente tem. Então, assim, a gente precisa desses leitos, esses dez leitos serão bem-vindos, o que depender da gente para aprovar os projetos aqui, o senhor pode ter certeza, os secretários também podem contar conosco. E quando vemos atitudes e ações como o prefeito municipal que coloca, de honestidade, senhor prefeito, isso nos enche também de alegria e de esperança. Apesar de qualquer divergência partidária ou política, temos que ter a nobreza e a humildade de reconhecer melhorias e avanços. Isso eu acho fundamental em qualquer ser humano. Isso não diminui nada a nossa dignidade e capacidade de julgamento e de votação aqui na Câmara dos projetos importantes para o município. Então, quero parabenizar a vossa excelência. Gostaria de tomar a liberdade de cumprimentar o secretário de obras, senhor Juliano, nosso amigo, nosso irmão, em nome do qual eu cumprimento todos os secretários aqui, para não citar todos vocês, parabenizar o trabalho em equipe, o que eu acho fundamental, que também houve esse avanço também. Eu, particularmente, quero, daqui a quatro anos, dizer o seguinte, eu fiz parte de uma Câmara de vereadores responsáveis, eu fiz parte de um governo responsável que não teve a mancha da corrupção. E isso, para mim, daqui a quatro anos, se tiver acontecido dessa forma, vai ser um grande prêmio, eu vou estar bastante premiado. Obrigado. Então, você vai poder contar, com certeza, com o apoio dessa Casa, com muita responsabilidade aqui de todos os vereadores. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, obrigado, senhores vereadores, senhor presidente, pela paciência, muito obrigado a todo o público presente. Boa noite. Agradecemos aí a presença de todos. A nossa reunião continua, vai ser um prazer, se vocês quiserem continuar conosco, mas, por outro lado, eu sei que tem que tomar remédio, né? Você pode ir embora, se for desafio a desejar, você fica dispensado. Vou pedir licença, vou deixar a casa mais à vontade também. Muito obrigado. Obrigado. Obrigadão. Obrigado. Obrigado.